Os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio da Secretaria Adjunta de Transportes, seguem firmes para entregar nos próximos dias mais uma faixa elevada. Esta aqui fica em frente à Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Trezidela. Na semana passada, eles finalizaram um dos lados da via. Agora, eles estão dando continuidade aos trabalhos no lado oposto e devem entregar logo, logo. Todos os anos a gente tem essa dificuldade, principalmente no período do festejo. No período do festejo, é um fluxo muito grande de pessoas que vêm participar com a gente aqui. E a maioria das pessoas são idosas, por isso a gente precisa dessa faixa aqui. A gente já tinha uma faixa de pedestre aqui e agora com a faixa elevada ficou melhor ainda, porque só a faixa de pedestre não estava dando para suprir a necessidade que a gente tinha dos nossos idosos para fazer essa travessia aqui na frente da igreja. Com esta, a gestão municipal já contabiliza sete faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade. O dispositivo, além de ser uma sinalização de trânsito, pois promove a redução da velocidade dos veículos, é também uma faixa de pedestre, permitindo que as pessoas tenham mais segurança. Na igreja de Nazaré, ali se fez necessário, porque antigamente ali era BR, então ainda há um fluxo muito grande de carros pesados, carros, caminhões, então se fez necessário para que os religiosos, que tem muito idoso, façam a travessia. Não é que seja uma faixa elevada para os idosos, mas para que eles tenham mais segurança na travessia para ir buscar Jesus. Obrigado. Obrigado.